Hoje nós vamos estar mostrando aí pra vocês como fazer a ligação de um motor de portão à placa eletrônica. Esses motores, eles vêm com três fios de ligação. Já na placa eletrônica, nós temos aqui cinco bornes de ligação. Como vocês podem ver aqui, esses dois primeiros bornes, indicados aqui com a letra AC, são os bornes aonde nós ligamos a alimentação da placa. Essas placas, elas podem ser alimentadas aí tanto em 127 como em 220 volts, dependendo desse jumper aqui. Como vocês podem ver, então através desse jumper, nós selecionamos a alimentação da placa, tanto pra 127 como pra 220 volts. Já os bornes de ligação do motor são esses bornes aqui. Terceiro borne, indicado como CM, que é o borne comum. Quarto borne, que é o borne indicado como AB, que é o borne de abertura do portão. E o quinto borne, indicado como FC, que é o borne de fechamento do portão. Vamos já dar início na ligação aqui do motor. Então nós vamos alimentar a placa primeiro. Como a nossa rede aqui é em 127 volts, então nós vamos mudar a configuração desse jumper pra 127 volts. e alimentar a placa através desses dois primeiros bornes, indicado aqui como AC, nessa tensão de 127 volts. Com o jumper já configurado pra tensão aí de 127 volts, nós já alimentamos a placa através dos dois bornes AC, ligando a fase e o neutro nessa tensão aí de 127 volts. Feito isso agora, nós vamos fazer a ligação do motor. Como a gente mostrou aí pra vocês, aqui na placa, o terceiro borne, indicado como CM, é o borne comum. Então nós vamos ligar o fio branco, que é o fio comum do motor, a esse borne CM. Lembrando que nós temos vídeos no canal, onde nós mostramos como identificar o fio comum, fio de abertura e fio de fechamento, desse motor de portão eletrônico. Então nós vamos pegar esse fio branco do motor, que é o fio comum, que a gente já identificou, e vamos ligar esse fio direto ao borne CM da placa. Já os dois fios do motor que sobraram, nós vamos ligar aos bornes AB e FC, que são os bornes de abertura e fechamento da placa. Então aqui nós já fizemos a ligação dos fios do motor. Percebe que o fio branco comum, nós ligamos ao borne CM da placa. Fio preto, nós ligamos ao borne AB de abertura. E o fio azul, nós ligamos ao borne FC, que é o borne de fechamento. Por último agora, nós vamos fazer a ligação do capacitor do motor. O capacitor, ele é ligado sempre nos fios de abertura e fechamento do motor, como está aqui, indicado na placa. Como vocês podem ver aqui. Então nós já vamos pegar o capacitor e ligar aos bornes de abertura e fechamento da placa, aonde foi ligado o fio preto e fio azul do motor, que são os fios de abertura e fechamento. Já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Já fizemos a ligação do capacitor. O capacitor percebe que nós ligamos os dois fios do capacitor aos bornes de abertura e fechamento da placa, junto com os fios de abertura e fechamento do motor, que é o fio preto e fio azul. Feito isso agora, nós vamos ligar o disjuntor do circuito para a gente já acionar o nosso motor de portão eletrônico. Com o disjuntor do circuito ligado, nós já vamos acionar o motor através do controle remoto. Lembrando que nós temos vídeos no canal, onde nós mostramos como fazer o cadastro de controles remoto à placa de motor de portão eletrônico. Então, pressionando o botão do controle, ele já envia um sinal à placa e a placa já aciona o nosso motor de portão. Pressionando o botão do controle novamente, a placa já desliga o motor. Então, como eu disse aí para vocês, nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos como fazer mais ligações de motor de portão eletrônico à placa e como fazer o cadastro de controles remotos mais TX Car. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. Transcrição e Legendas Pedro Negri